Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala com vocês é o Fuga, galera. Sejam bem-vindos novamente aí a Medieval Dynasty, capítulo de número 27 já da nossa aventura. É o terceiro dia do interno do terceiro ano, o último dia do ano, desse terceiro ano. Tá tudo bem aí, mana? É, o frio é complicado, eu sei que é. É o seguinte, gente, eu acabei passando o dia 2 em off e eu basicamente deixei quase pronto o nosso galinheiro aqui, que a Racimir já quer começar a comprar algumas galinhas. E eu construí mais três casinhas aqui atrás também, que eu já tô com os planos Racimir e eu estamos com os planos aí mais pra frente em questão aqui de evolução e de construção das coisas, né? Então eu construí mais uma casinha aqui, uma aqui, uma aqui, tá quase pronta, falta terminar elas ainda. Vamos fazer isso aqui de manhã, porque o meu objetivo agora, pelo menos agora, é a gente entregar essa missão aqui pro Odri. Eu devo ter um Odri lá em casa, eu devo conseguir pegar ele também. E ver se a gente não consegue terminar essas construções aqui ainda nesse último dia. Tem bastante coisa, gente, pra fazer, porque assim, ó, eu tô com a minha questão de imposto a dois mil e trezentos e pouco. Então quando virar o mês vai uns três mil mais ou menos, eu devo, vou ter que pagar uns três mil mais ou menos de imposto. Eu não tenho muita grana comigo, então eu tenho que ficar ligado pra não me faltar dinheiro, né? Eu tenho, basicamente, o que eu vou pagar de imposto é o dinheiro que eu tenho no momento. Ah, vamos lá, eu vou pegar algumas palhas, que palha eu tenho bastante. Na verdade eu nem preciso de mais tantas pra poder terminar aquele negócio lá. Ah, eu vou pegar essas argilas que eu tenho aqui, se bem que vai encher, é, tá bom. Eu tenho que fazer mais algumas taças, gente, eu não posso fugir muito do que eu tô fazendo até então. Então, precisamos vender alguma coisa, mas eu vou desbloquear mais um item hoje aqui pra gente poder usar o couro e o pelo que a gente tem também. E Robertinha, a gente vai tentar, né, conquistar ela com o tempo. Ô, Roberta, como é que você tá, meu anjo? Tá com frio? Ah, tá bom então, eu tenho que primeiro tomar um banho. Desculpa, Roberta, eu esqueci. Tá, ó, já tem mais uma casinha pronta aqui, todas elas feitas de pedra, tá, gente? Então, por isso que eu demorei mais tempo. Ontem, passei o dia ontem fazendo isso, peguei alguma argila também. Já pras coisas ficarem sempre mais dinâmicas, né? Então, essas três casinhas prontas, vou lá terminar o galinheiro também, que só falta mais uma parte do telhado. Ah, eu já tô com 38 construções. Eu ainda tenho bastante construção que eu posso fazer agora, então... Quanto a isso, tá tranquilo. Eu vou puxar mais um campo de... De linho. Ah, vai faltar uma tora. Devo fazer mais um campo de linho aqui pra cima, mas eu vou fazer isso na primavera pra não comer imposto agora. Né, Racimirzinho? Onde é que tá a Clementina? A Racimir deve estar por aí, Clementina. Aí, ó, galinheiro tá pronto. Ah, ô, Roberta. Eu não posso falar com você, né, Roberta? Vou fazer o seguinte. Vou passar aqui em casa. Ah, pegar o que eu tenho aqui, que eu acho que eu tenho um odre. Se eu não me engano, eu tenho um odrezinho aqui. Vou levar esse vinho de cereja também, que eu acho que eu vou vender. Taças de argila. Já tem mais 62 aqui. Cara, vai dar bastante taça. O odre eu também vou levar. Ótimo. Ô, Clementina, vem a cara. Deixa eu colocar umas coisas aqui em você. Não, Clementina. Bem que eu acho que eu poderia mandar direto do inventário, né? Ah, deixa eu mandar as coisas que já estão prontas e que a gente vai vender lá, né? Essas taças aqui. E esse vinho aqui agora. Clementina. Tá ótimo. Ah, eu quero colocar esse odre porque eu vou ter que levar ele cheio lá pra mina também, né? Ótimo. E ontem, durante o dia, eu consegui alguns pontos aqui em produção. Eu tenho dois pontos que eu posso utilizar e eu acredito que eu vá utilizar aqui e o consumo de energia vai diminuir, né? Acredito que eu vá pegar esse aqui agora. Tanto uma quanto a outra. Eu vou pegar as duas e deixar esse aqui já cheio. Eu tenho 25% menos de consumo de energia durante a construção. Então, acho que dá pra levar, gente. Dá pra ir de boa, sim. Ok, vamos passar lá no rio. Precisava passar a comer alguma coisa, né? Robertinha, monta aqui, Robertinha. Tá cuidando dos leitão, né? Tô sabendo. Tô sabendo, Roberta. Tô sabendo o que a senhora tá fazendo. Ah, deixa eu pegar só uma carne seca aqui rapidinho. Alguma coisa pra comer. Junto com a cenourinha. Pegar uma cenoura melhor, né? Aí, com isso aqui já tá pronto. Pronto. Beleza, tá resolvido isso aqui por enquanto. Devo fazer o maior campo possível a partir da primavera, lá pra cima. Puxando esse aqui pra cima, lá. Pra plantar só linha. Eu acho que o maior vai dar 16 por 16, pelo que eu vi. Então... Tem que ficar ligado nisso também. Ah, vamos encher esse odio aqui. Jóia. Tomar uma água já também. Já se lavamos. E eu acho que essa missão aqui, eu já tô com ela pronta, né? Tenho que entregar ela hoje ainda, lá em Gostov. Então, provavelmente, eu vou ter que ir pra lá hoje também. Ok. Volto lá no armazém agora, porque eu quero lidar ainda com... Com um item que eu falei que eu ia desbloquear hoje pra poder vender umas botas que eu acabei... Que eu vi ali que a gente pode fazer, né? Agora sim, Roberta. Pode conversar. Como você está linda. Ou como você está linda. Tá. Na minha casa, o melhor remédio pra resfriado comum era sempre um caldo feito de ósseo que a linha. E quanto a você? Tá. Aumentou um pouquinho mais. Eu quero fazer coisas malvadas com você, garota. Ui. Sempre apreciei uma mulher empática e sensível como você. Tá. Não melhorou nada. E essa aqui aumentou mais 10. Maravilha. Tá bom. Já estamos com 87% com o Robertinha. Logo, logo... Logo, logo acontece, gente. Logo, logo acontece. Tá. É o seguinte. Antes de sair ainda... Ah, se Mir quer vir aqui, ó. Porque aqui... Eu vou lidar com outras coisas também, né, gente? Eu não vou ficar somente com uma coisa fazendo e vou tentar mais coisas. Mas o que eu vi que eu poderia fazer é essa bota de pelo, ó. Eu vou conseguir vender ela mais ou menos, sei lá, por uns 180, talvez 200 conto. Então, dá um preço bom. E eu tenho... Eu tenho bastante pelo e bastante couro. Então, eu acho que seria interessante eu liberar isso aqui. Essa aqui seria até melhor, mas preciso de mais couro. Vou liberar essa bota de pelo, gente. Na boa. Só pra ver como é que fica. Vai. 500. 160 pelo e 120 couro pra eu fazer 10. Deixa eu ver se eu tenho tudo isso aqui, né? 100 e... Cara, acabou meu couro. Ah, tudo bem. 120 aqui. Eu não vou nem conseguir andar, né? E 160 aqui. É, a Se Mir, óbvio que não conseguiu andar. Vou ter que tirar algumas coisas. Não tenho o que fazer. Ah, vou ter que tirar algumas coisas, não tenho o que fazer. Na verdade, eu vou acabar fazendo o seguinte. Eu vou transferir algumas coisas pra... Pra Clementina. A gente passa ali na costura. E já conseguimos fazer isso também. Vai dar mais algum dinheiro. Não sei se vai dar... Quer dizer, não vai dar muito, mas alguma coisa que der já é o suficiente, né, gente? Então, eu poderia ter feito esse negócio de argila aqui já. As taças. Vou guardar aqui. O couro, né? Cadê o couro? E vamos só pegar mais esse pelo. Passamos a fazer todas essas coisas aqui. E, provavelmente, eu devo criar ainda mais um alojamento de caça. Mais um alojamento de caça pra gente poder focar. Um desses alojamentos a gente deixa focando só pra pegar couro e pegar pelo. Acho que seria uma alternativa boa também pra gente ter mais recursos, né? Tá, eu vou prestar de 160 desse aqui. Aí, maravilha. Já vai dar pra fazer tudo que eu quero fazer. E gastei praticamente todo o meu pelo e todo o meu couro que a gente tinha, né? Espero que não falte. Tá, deixa eu passar aqui. Ah, se bem que... Vou ter que guardar aqui algumas coisas antes, isso. É aqui que eu passo? Não. É aqui? Não. Deve ser aqui. Então, dá licença aí, mano. Botas. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Fazer 10 botas dessa aqui. Vamos ver quanto é que isso aqui vai me render de grana. Poderia estar usando uma eu mesmo. Poderia. Mas eu quero vender justamente pra saber quanto é que eu vou conseguir de grana com tudo isso aqui. Bora passar e fazer as taças de argila ainda. E bora pra cidade. Pegar a argila. É sério que vocês estão as duas trabalhando aqui? Eu acho que era aqui, não era? Mais 96. Eu acho que com isso a gente vai ter bastante dinheiro dessa vez, gente. Vamos conseguir bastante grana nessa pegada aqui agora, hein? Maravilha. Ah, o que mais? Eu poderia... Bem que o 2 vai liberar em breve, mas eu poderia ter mais um desse. Justamente pra poder pegar couro e poder pegar... E poder pegar pelo. Isso, tá ótimo. Deixa eu ver que árdua nós temos. 11, 15? Caras. Parece que dá pra fazer isso aqui rapidinho, não dá não? Antes de ir pra cidade. Tudo bem, isso aqui eu posso fazer ainda durante a primavera, não é o bicho. Tudo bem, não tem problema. Vambora. Vambora, Clementina. Vamos tentar vender essas coisas aqui. Tentar fechar aquela missão lá do Odri. Sementes pra primavera eu tenho bastante. Tenho o suficiente de cada uma delas, mas eu acho que fertilizante eu não vou ter que chegar. Eu acho que algum fertilizante vai me faltar. A propósito. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ô, Agnes, vem cá. Eu quero saber onde é que eu posso encontrar galinha. Em Rônica, em Borovu, tá? E... Só. O Borovu tá aqui em cima, então... Já sabe, né, gente? Vamos passar em Gostovia. Se o dinheiro constar, a gente sobe lá e a gente vê se a gente não consegue pegar umas galinhas. Provavelmente eu devo contratar algumas pessoas também, né? Pelo menos uma pessoa eu devo contratar agora. Maravilha. Gente, assim, ó. Eu sei que tem bastante gente que tá pedindo episódios mais longos de Medieval ou com mais frequência. Eu dei uma diminuída de propósito nas postagens de Medieval, porque assim, gente, Medieval é um jogo que todo mundo já conhece, já viu bastante do game. Então, a gente não pode ter pressa. A gente pode ir levando uma sériezinha mais de boa, mais tranquilo. Da mesma forma que eu tô fazendo outra série, está rolando série de Subsistence, de Star Sand, os jogos novos que estão saindo. Então, não dá pra colocar tudo de uma vez, gente. Não dá pra soltar tudo de uma vez. Então, eu tô fazendo aos poucos. Eu acho que uns dois vídeos, três vídeos de Medieval por semana é suficiente. Vamos levando as aventuras de Racimir aqui de boa. Eu acho que uma hora a gente chega lá. E ano que vem, Racimir quer casar, né? Tá, deixa eu pegar essas taças aqui também. O vinho. O que nós temos aqui? Ah, você só seria bom na sobrevivência e você não seria bom pra nada. É, eu quero vender umas coisas aqui, ó. Bota de pelo, duzentos conto, cara. Maravilha, já vai dar dois paus só isso aqui, só as botinhas de pelo, ó. Vai dar dois conto essas botinhas de pelo. Ah, eu vou investir nisso aqui. Isso aqui vai me dar um dinheiro muito bom, gente. Isso aqui vai me dar um dinheiro muito bom se eu fizer um alojamento de caça e deixar ele pegando só couro e só pelo. Quero ver se eu não consigo te vender ainda. Você não tem muita grana, né? Faço vinho. Mil e duzentos. Dá pra vender só a metade. Tá, tudo bem. Ainda tenho mais oitenta e oito que eu possa vender. Lá na frente tem a Adelina que também vende. Isso aqui foi uma dica que vocês mandaram, né? Aparece aqui com o alt o quem que vende, quem que faz as coisas, quem que não faz, né? Ah, tacinhas. Ainda não vai dar pra vender tudo, né? Deu. Quer dizer, faltou oito ainda. Hum, ração animal? Bom, ração animal acho que eu tenho bastante ainda. Joia, conseguimos sete mil e duzentos, tá ótimo. O total... Acho que tá um progresso bom, gente. Dá pra pegar duas galinhas tranquilo. E fertilizante. Eu não sei se eu tenho fertilizante em casa. Eu não vou comprar agora. É capaz de eu voltar em outra oportunidade e ver se eu levo fertilizante. Mesmo porque eles só vão usar amanhã, então... Dá pra voltar amanhã cedo aqui ainda, no primeiro dia da primavera. De qualquer forma, eu vou ter que voltar pra pagar o imposto, então... Acho que tá tranquilo. A missão do Alvin que vocês falaram, pra fazer com a besta, talvez... Vou deixar ela mais pra frente, por enquanto. A gente tem tempo pra fazer... Ai, 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 volta, 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 volta. Volta, Clementina, volta. Que nós esquecemos de uma coisa importante. Temos que entregar essa missão aqui, Clementina. Ah, Clementina. Vou esquecer de entregar a missão ainda. Seria... Ainda bem que lembramos com o tempo. Ah, tempo, né, Clementina? Outra dica que vocês me mandaram, que eu achei muito boa e que essa aí com certeza eu devo colocar em prática, é a gente criar um galpão, um armazém perto da mina. Pra gente poder fazer esse compartilhamento de recurso direto, né? Isso vai ser muito importante quando a gente for minerar, já que os minérios são pesados. Ok, conseguimos mais 86 pilas. Finalizamos mais uma missão. Agora sim. Agora vamos pegar a nossa Clementina, vamos ali pra Borobo, vamos ver se a gente não encontra as galinhas. E talvez mais alguma pessoa pra trabalhar. Seria importante. Cabana de caça, se eu fizer uma nova cabana de caça, eu posso contratar duas pessoas pra ela, pra focar em pelo e em couro, como eu já disse, né? E não sei se eu devo criar mais um celeiro ainda no ano que vem. Mas eu acho que eu vou devagar com as construções pra conforme as outras forem sendo desbloqueadas, a gente poder criar, né? Bom, vamos ver se a gente tem sorte aqui, se a gente encontra... coisas boas por aqui. Bom, tem uns caras aqui. Deve ser agricultura, né? Dois. Se for o caso, poderia levar. Ah, mas você vai, ó. Os Mundi. Beleza, o Os Mundi vai. Só deixa eu ver como é que estão minhas coisas aqui. Vocês mandaram dicas também que a gente pode renomear aqui. Cada construção a gente pode renomear ela. Pra facilitar um pouco mais, né? Nessa casa simples aqui, é só a Roberta que tá. Então, aqui ela não vai entrar. O cara deve entrar numa outra casa sozinha. Tem quatro casas vazias ainda. E tem a minha primeira casinha. Já tem um cara lá dentro. Tá. Tá. Vem cá, Os Mundi. Vai lá, mano. Os Mundi, a gente vai colocar numa casa vazia. E ele vai trabalhar no galinheiro. Maravilha. Galinhas, essa que a gente vai ter que comprar alguma coisa aqui, eu acho. Deixa eu ver quem que tem. É tu, será? Ah, desculpa. 900 conto uma galinha. Tá, vou gastar 1.800 com as galinhas. Vai sobrar ainda. Cara, dá pra comprar de boas galinhas. Comprar um galo já. Meio ano de vida. Duração média 6,25. Comprar uma galinha aqui. E vamos comprar outro galo aqui também. Aí, jóia. Só que eu acho que eles estão sem comida, né? Bem mais barato. O outro era 40, se eu não me engano. Não sei se eu tenho que chegar ou se eu não tenho que chegar, cara. Mas eu não precisava estar gastando dinheiro. 1.200 conto? Vou comprar só um pouquinho. Eu não tenho certeza se eu tenho suficiente lá em casa. Vou ter que começar a lidar com ração também. Os desafios do rei, uma hora dessa a gente faz. A gente visitou Hórnica na semana, no vídeo passado, né? Então, a gente tá tentando diversificar, gente. Um pouco aqui, um pouco lá. Um pouco de construção. Um pouco de exploração. Vídeos mais dinâmicos, com mais cortes. Outros mais na íntegra, como esse aqui de hoje. Então, dia após dia, gente. Dia após dia. Eu vou ter que ver lá o que estão precisando de comida. Porque a ração animal eu já consigo fazer. Mas eu acho que eu não tenho mais grão de centeio e nem de aveia. Eu acho que é aveia e centeio, né? Vamos, Clementina. Só vamos. Só vamos que o Natal tá chegando, Clementina. Último dia do... Caras, quem diria, né? 27 episódios já, terceiro ano. Indo pro quarto ano. Vamos focar em casar no quarto ano. Vamos casar. Dinheiro do imposto a gente já tem, então... Acho que hoje eu ainda devo pegar... Que horas são? Três horas e vamos construir mais essa cabana de... De caça ali. Eu acho que vai ser um bom... Uma boa fonte de renda a gente fazer... Vender os... Essas botas ali. Vamos ver o que tem de problema aqui, né? Se bem que o cara não chegou ainda. Por isso que ele não tá... Por isso que as galinhas estão com fome. Porque o cara não chegou. Então eu acho que só quando ele chegar... Que ele vai começar a tratar as galinhas. E lázinha tá ficando bonita, gente. Isso aqui já tá quase uma cidade, já. Aí, Clementina. Fica de boa aí agora. Robertinha e os leitão de estimação. Tá acontecendo aqui, gente? Tô muito ocioso pelo meu gosto ali. Tem o que fazer, né? Deixa eu encher o coxo mesmo. Aí, ó. Ótimo. Vocês, daqui a pouco, vocês vão começar a trabalhar. Porque ano que vem vai ter serviço bastante aqui pra vocês, gente. Deixa eu ver como é que tá a minha questão de fertilizante. E deixa eu ver também o que que tá... Me causando problema aqui. Tem um monte de gente grávida, né? Tá na caça. Tem que terminar... Fazer o alojamento de caça. Criação animal. Galinheiro. Sem atribuições. Começar a pegar o ovo. Começar a pegar um pouco de pena. Não vou pegar muita pena, porque pena realmente tem bastante. Isso. Tá ótimo. E eu teria que ver só o fertilizante. Como é que... Como é que eu tô de fertilizante? Porque eu acho que eles não tão fazendo. É, tem 94. Não vai dar muito. Porque tem bastante semente. Tem bastante semente de beterraba, cebola. Isso tudo eu vou poder plantar agora. Linho, principalmente. Os campos ali já tão arados, né? Já tão todos eles prontos. O campo de linho já tá pronto. Já, já tão todos arados. Só falta semente, beleza. E só deixa eu ver se ele já tá setado pra... Lulinho, né? Eu acho que sim. Maravilha. Tem uma história jogada aqui. Vamos ver se eu consigo terminar aquele alojamento de caça lá. Não vou ter pessoas pra poder colocar dentro, mas... Pelo menos ele já fica pronto se eu conseguir terminar ele hoje. Propósito. Deixa eu só passar aqui também e ver se eu não tenho... Como é que tá a questão de estrume, de podridão. 88. Dá mais 8 fertilizantes. Não é muito. É, eu vou ter que ir atrás de fertilizante mais um pouco, eu acho. Pra poder plantar tudo que eu quero plantar, acho que sim. Vou bater isso aqui e ver se eu consigo construir isso aqui rapidinho ainda. Essas ferramentinhas aqui de cobre, de bronze, vai bem melhor, né? Tora já não tem mais quase, mano. Já fizemos uma limpa legal no negócio aqui. Mas legal mesmo. Acho que eu posso tirar um pouco daqui, ó. Oh, qual é, mano? A feição com o Robertinho já tá em 87%, gente. Daqui a pouco ela... Daqui a pouco ela se entrega. Daqui a pouco ela se entrega. Galpão de madeira nível 2, hein? Esse vai ser importante. Esse vai ser importantíssimo. Mano, tem um monte de tora aqui pra baixo. Aqui pra cima ainda. Vou pegar tudo que der pra pegar aqui já. Já que estamos aqui, já limpamos um pouco o espaço, né? Cara, galpão de madeira nível 2. É capaz de eu setar ele já. Aqui do lado mesmo, ó. Vou subindo uma carreira aqui só com coisas de produção e de extração. É, aqui eu vou precisar de bastante coisa, eu acho, pra deixar isso aqui tudo pronto. Já que a gente só tem um de caça, então... Por que não fazer, né? Por que não fazer? Vou colocar todas essas toras aqui já. Aí, ó. E o galpão... E o galpão... Aquele outro que liberou agora... Seria o galpão de madeira 2, né? Ah, vou... Não vou... Eu poderia fazer upgrade nos outros. Mas a madeira é uma coisa que eu tenho que ter sempre mais e mais. Faz aí. Joia, eu não devo ter mais muita coisa no meu inventário, porque eu acabei gastando tudo ontem no dia em off pra fazer essas casinhas aqui. Então é capaz de eu ter que pegar recurso por enquanto. Agora... E como faz tempo que a gente não faz isso... Eu sempre tô cortando essa parte, então agora vamos terminar esse dia tentando construir essas duas coisas ali. Ficando mais de boa. Eu acho que hoje a gente fez progressos bons, gente. Cai fora, javali. Cai fora. Eu não quero treta contigo, não, mano. Só quero pegar minhas árvores aqui. Vou quebrar dessas mesmo. Joia. Racimir termina o inverno trabalhando sempre, gente. Racimir não para de trabalhar. Construiu tudo esse império aí sozinho até agora, né? Morrer pra... Gavali ainda. Isso aí, joia. Vou pegar só mais um pouquinho aqui. É maravilha. Já deve dar pra criar... Não tudo, mas boa parte já deve dar pra deixar pronto. Vou pegar só mais umas pedrinhas. Dá pra fazer o outro também. Cai fora, javali. Cai fora. Não quiser virar... Salame daqui a pouco. Tá, joia. Vamos lá. Vamos tentar construir essas duas aqui ainda. Deixa eu ver o que mais que eu teria pra hoje. Não, é... Foi mais ou menos isso. Comprar um presente pra Roberta foi o que eu não consegui comprar. Porque eu acabei nem me tocando nisso ainda que eu precisava. Mas podemos fazer isso mais pra frente também, não é o bicho. Não sei se vai precisar de muita coisa aqui. Não é, não precisa não. É de boa pra fazer ele. Isso aqui também dá pra deixar pronto rapidinho. E fizemos um dia hoje bem produtivo, gente. Ao meu ver. Não deu pra fazer tudo que eu queria. Eu ainda queria ter setado ali a questão dos campos. Mas como eu disse, melhor setar amanhã que vira um imposto só pro outro ano daí. Cansou, Rassimir? Cansa, né, velho? Vai dar pra fechar isso aqui ainda hoje, hein? Vai dar pra fechar os dois ainda hoje. Eu espero. Uma tora aqui. Já foi aqui também. Ah, isso é porta palha. Quatro. Tá. Palha a gente pega ali de boa. Aqui tá pronto. Aqui eu vou precisar de seis tábuas, doze. Vou precisar de tábuas e palha. Somente. Deixa eu ver se eu não consigo já fazer umas tábuas eu mesmo. E a galera tá toda ali e nós estamos trabalhando, né? Galera toda ali já no bem bom, Natal. Acabei não fazendo as coisinhas de decoração que eu ainda queria fazer, mas isso... Gente, é só três anos de jogo até agora. É muito pouco. É muito pouco. Tem muita coisa pela frente ainda. É só pegar o restante dos recursos que tem ali. Já temos todas as construções em dia. Tem duas construções, então, que está sem trabalhador. A gente pode contratar mais gente. As coisas estão acontecendo, gente. Ah, eu preciso de... Palhas. Eu tenho 605 palhas. Eu tenho que ver o que eu vou fazer com tanta palha ainda. Ah, e tábua. Tábua eu não tenho mais. Vou pegar só umas toras aqui. E com quatro toras já dá pra fazer alguma coisa. Já dá pra fechar aquilo ali, eu espero. Como eu disse, eu poderia ter feito o upgrade, né? Mas quanto mais madeira, melhor. Então vou levando assim que eu acho que tá bom também. Vamos terminar esse carinha aqui rapidinho. Isso aqui vai dar pra terminar de boa. Ah, e agora ele liga o buffzinho e vai mais rápido. Joia. É só colocar mais alguém aqui. E focar principalmente em couro e em pelo. Eu vou deixar essa aqui focada em couro e em pelo. As duas eu vou precisar só de faca. Então, tá ótimo isso aqui também. Ah, maravilha. E o galpão dois. O galpão dois a gente vai poder focar também nas mesmas coisas que os outros. Só que o galpão dois ele cabe duas pessoas, né? Então a gente pode ter mais dois trabalhadores aqui. Mais dois trabalhadores aqui. Então a gente tem espaço pra quatro pessoas. Podemos contratar mais quatro pessoas. Então eu acho que a gente fez um... Um progresso relativamente bom, gente. A questão aqui das demandas estão boas. Exceto a madeira que deu uma diminuída, mas... Acho que tá... Sobre controle. Olha, amanhã sua visão vai virar primavera. Então acho que vai ficar de boa. O próximo aqui seria a mina, cara. E a mina seria muito importante pra gente começar a lidar com minérios de ferro, de cobre, de bronze, estranho e por aí vai, né? Só que vai demorar ainda até a gente conseguir cinco mil pontos. Vai tempo. Alojamento de caça dois. Deve chegar em breve. E eu devo fazer mais um dele também. Nunca vai ser demais, né? Daqui a única coisa que falta eu fazer é a casa pra gansos, que a gente deve fazer também em breve. E aqui também tá tudo feito. A cabana de costura dois tá lá. A gente liberou isso aqui. Em breve vem a cozinha dois. Então eu acho que a gente fez progressos legais hoje, gente. Passamos mais um dia. Já são oito e meia da noite. Conseguimos fazer uns bons avanços. Clementina tá aqui. Eu acho que tá tudo sob controle. Os nossos porquinhos estão ali. Tem água, tem comida. Nossas galinhas estão aqui. O galo e a galinha. Tem comida. Então eu acho que tá tudo sob controle por enquanto. Como eu disse, amanhã quando virar... Primeiro dia da primavera eu vou focar aqui nas plantações. Plantações essa aqui. Essa parte aqui eu devo tirar essa cerca. Agora já. Porque como eu disse, eu devo expandir esse campo um pouco mais pra cima amanhã. Aí ó, jóia. Vou até tirar um... Vou até tirar essas aqui também. Aí. Porque eu vou fazer um espaço aqui já. Eu devo expandir ela bem mais pra cima. Vai se machucar assim mesmo. E só fazer um espaço aqui já. Deixar isso aqui pronto pra... Pra gente puxar esse campão aqui. Eu acho que vai dar pra puxar legal sim. Se bem que... Se bem que... A questão do campo nem é tão. É três, é vinte e um. Ah, não é muito não. Dá pra fazer isso já, vai. Deixar isso aqui pronto. Amanhã eu não preciso lidar com isso. Ah, eu vou pegar mais ou menos... Aqui. Vamos ver até onde vai. Ah, dezesseis. Vamos ver se vai fechar dezesseis pra cima também. Aí ó, jóia. É dezesseis por dezesseis. É o máximo, né? Tá aí, ó. Mais um campão pra galera trabalhar. Dezesseis por dezesseis. Vai dar uma quantidade boa aqui de fertilizante. Que eles vão ter que usar. Então eu vou ter que repor os fertilizantes. Com certeza. Amanhã cedo é capaz eu já sair e pegar algum fertilizante lá. No mais, gente. Deixa eu só tomar aquela água aqui. E... Se despedirmos então do capítulo de número vinte e sete. Aqui de Mejeval Dynastie. Fizemos mais progresso. Fizemos galinheiro. Fizemos mais casa. Fizemos cabana aqui de escavação. De madeira T2. Fomos pra cidade. Fizemos bastante dinheiro. Então conseguimos fazer um progresso legal aí no dia de hoje. Pra quem chegou até o final aqui e curtiu. Peço pra vocês deixarem os comentários. Deixa o seu like. Se inscreve no canal se você está chegando agora. Compartilhe os vídeos. E só vamos, gente. Vídeos novos todos os dias por aqui. Aquele grande abraço, gente. Até os próximos vídeos. Eu sou o Fuga. Valeu. Falou. E eu fui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto